Se nós continuarmos ouvindo o sujeito, vocês sairão vencedores. Não vai ser atendido! Não vai ser atendido! Esta já foi considerada a maior e uma das mais violentas favelas de São Paulo. Continua imensa, com cerca de 120 mil moradores, mas já não dá mais para ser chamada de favela. Heliópolis é um bairro com milhares de casas simples, de alvenaria, construídas em ruas estreitas e sinuosas, mas asfaltadas. Com a atuação de dezenas de ONGs e associações de moradores, a violência diminuiu muito. Marcos sempre viveu em Heliópolis. Como é que era aqui? Era bem diferente, tinha mais barracos, ruas de barro ainda, bem esse tipo de coisa. Hoje em dia já é mais diferente. Em 1996, quando ainda havia muitos barracos por aqui, um incêndio deixou vários desabrigados. Aquela tragédia comoveu um músico, o maestro Silvio Baccarelli, que resolveu implantar aqui em Heliópolis um projeto de inclusão social. E o instrumento que ele usou para isso foi a música de orquestra. Era o começo de um processo que transformou crianças e jovens carentes em cidadãos privilegiados. O projeto que começou com 36 alunos, hoje funciona neste prédio de três andares, harmoniosamente inserido na comunidade de Heliópolis. Por essas salas de aula e de ensaio de orquestra, passam 1.200 crianças e jovens com possibilidades concretas de terem na música uma profissão. Olá! Música é o formato do espírito, diz o poeta argentino Jorge Luiz Borges. É lindo, mas para se chegar a esse estágio, o caminho é longo, tortuoso e árduo, tanto para Beethoven quanto para Pixinguinha. Ser músico para quem tem todos os recursos não é fácil. Imagine para quem não os tem. Mas há sempre uma saída, o talento. Ele rompe barreiras sociais, supera dificuldades financeiras e muitas vezes vence. Memória e Contexto fala de música, músicos e orquestras. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Música Prazer em recebê-los aqui. Quero começar por você, James. A gente viu nesse primeiro vídeo que a partir de uma tragédia nasce a Sinfônica de Heliópolis. Então, quer dizer, o que é que impulsiona a criação e manutenção de um projeto como esse? Quer dizer, não precisa necessariamente ser uma tragédia. O que é que motiva a se fazer um projeto desse? O que a gente precisa, sobretudo aqui no Brasil, é dinheiro para fazer isso. Alguém que invista nisso daí, que acredita na ideia que música pode salvar as crianças, as pessoas carentes. E eu vivi na perda um projeto desse, porque meu pai dirigiu um projeto desse no Recife nos anos 60, que salvou muita gente. Um projeto parecido com esse da Sinfônica de Heliópolis? Parecido com esse. Foi implantado lá por um violinista catalão, que veio da Espanha, assim, para montar esse projeto lá. Meu pai era o braço direito dele e montamos. E hoje, assim, todos os músicos de cordas que tocam em orquestra no Nordeste, assim, a maioria foi fruto desse projeto. Que nasceu em 1960. Isso. Com quantas crianças? Tinha, eu acho, uma média de 600 crianças. Você fazia parte dessa? Não, porque eu nasci bem depois. Como é que você entrou? Como é que a música chegou a você? Para o seu pai? A partir do ventre materno. Existem fotos, assim, da minha mãe grávida. Meu pai colocava aqueles headphones antigos na barriga dela e colocava a sinfonia de Beethoven, Vivaldi. Já foi treinando o seu ouvido ali na barriga. Na barriga, já. Agora, Todd, como é que é o primeiro contato, assim, de um jovem de comunidade carente com música erudita? Estou perguntando isso porque, normalmente, você não ouve a música erudita no rádio, por aqui, no Brasil. É muito raro você ter uma ou outra emissora que tem música erudita. Agora, para um jovem carente, como é que chega a música erudita a ele? Bom, começando pelo esse tipo de projeto que ensina a crianças a música. Não sou erudita, mas música popular. Eu acho fantástico o projeto que tem em Heliópolis. Eu conheço, eu morei em Ipiranga há muitos anos. Eu vi esse orquestro crescer e eu acho que é uma coisa maravilhosa. Então, tem que ser por aí, tem que começar com crianças e não deixe eles ficarem fora desse parte de cultura, que na rua não ouve esse tipo de música. Dentro de uma favela que nada acontece e que geralmente são... Ali você tem coisas absurdas, como tráfico de droga, como violência, como polícia toda hora. E, de repente, se tem um projeto dentro de uma favela de uma orquestra. Então, há uma curiosidade. E para a criança, então, depois que ela começa a fazer parte... Porque, a princípio, você tem uma espécie de histórico dos instrumentos que é passado pelo maestro, né? Onde ele conta uma história do cello, ele mostra o som do cello. Porque ele tem que saber quais as crianças que estão aptas para aquele instrumento, né? Porque aí tem todo um teste que é feito, né? Vamos ver mais um vídeo. A gente já continua a conversar. Marcos começou cantando no coral infantil aos 10 anos. Hoje, aos 21, é o chefe do naipe dos violoncelos da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Eu vi o violoncelo assim, não sabia o que que era e me chamou a atenção, né? Eu olhei e falei, meu, olha o tamanho desse violino. E aí isso me chamou muito a atenção, né? E aí eu bati o olho e quis. E lá está Marcos, na Sinfônica Heliópolis, o ponto mais alto do projeto do maestro Baccarelli, que tem corais, aulas de instrumento e outras três orquestras. O maestro e diretor executivo do Instituto Baccarelli conta que no começo havia duas dificuldades. Convencer as famílias de que música poderia sim ser uma boa profissão e convencer os professores a darem aula numa comunidade como Heliópolis. Os pais dos pequenos de hoje olham para os maiores de hoje, que foram os pequenos de ontem, e veem que é possível, sim, através da música, a pessoa ganhar dignidade, se inserir no mercado de trabalho e de uma forma muito gratificante. Na Sinfônica, são 90 músicos. Eles recebem uma bolsa de estudos que pode chegar a mais de 3 mil reais se não faltarem ou chegarem atrasados aos ensaios. E todos têm aulas gratuitas de seus instrumentos. Muitos desses músicos já são professores assistentes e têm agora a possibilidade de repassar para outras crianças a oportunidade que tiveram. Esse compasso. Sempre essa figura. Esse, esse, esse. Cada vez que eu olho para eles assim tocando, eles têm a orquestra deles e eles fazem música com alegria também. E aí você sempre olhar, tem um pouquinho de você ali. Além dos professores e dos alunos, Marcos tem outros ouvidos atentos ao que ele toca. É Ana Alice, auxiliar de limpeza do Instituto e mãe orgulhosa do filho músico. Eu fico muito orgulhosa porque ele lutou muito para chegar até aqui. Era o sonho dele. Você imaginava ver ele assim, um músico profissional? Já foi duas vezes para a Europa? Não, nunca imaginava. Mas fico muito feliz porque ele ficou muito orgulhosa. O James, esse perfil da Sinfônica de Heliópolis é uma exceção? De ter bolsa, de ter espaço para estudo, aulas grátis. Como é que é, por exemplo, na Sinfônica Veracruz, de São Bernardo de Campo, onde você toca? Lá já é uma orquestra profissional, já tem músicos de altíssimo nível trabalhando lá. Quando o Julio Medale me convidou para fazer parte do elenco da Fila Harmônica, ele selecionou a dedo o que tinha de melhor no Brasil. Então, a gente tem um Spala, que é o Eric Leninger, que é um dos maiores violistas que o Brasil já tem. Tem o Watson Cleese, tem o Marcos Foqui, que é um fagotista excepcional tocando. Então, tem um grupo que é gostoso fazer música com eles e a gente consegue montar um programa com dois ensaios. Que maravilha. Da qualidade do pessoal, que é boa. Agora, por exemplo, nas comunidades carentes, esse perfil com essas coisas que dá a base para o estudante, não tem muitas outras, né? Não tem. Recife teve esse projeto lá, que virou uma escola depois, eu fui fruto dessa escola também. E hoje não tem mais, assim, como era antigamente. Em São Paulo, assim, tudo que é bom se copia, né? É. Então, a ideia não é nova, mas esse formato dela é novo. Sim. Porque antigamente se fazia tudo, o apoio era quase zero, assim, né? Era mesmo por amor que se fazia as coisas. E hoje em dia o governo dá um... Aqui tudo lê Ruanê isso daí, né? Então dá um apoio considerável. Sim. Como se faz nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem bastante coisa, assim, não é? De apoio à comunidade carentes, como tudo Chicago, né? Nova York tem gente. Então, aproveitar já que a gente falou dos Estados Unidos. Todd Murphy, como é que você veio dos Estados Unidos para Brasil, de São Paulo para Diadema? Conta um pouquinho dessa história. Bom, eu cheguei em Brasil, a primeira vez foi em 1993. Você veio por quê? Eu tava ainda na Universidade de Miami e eu tocava numa banda, big band de jazz naquela época. E fazemos um torneio do Brasil em 1993. E eu lembro, chegando em Brasília, desci do avião, aí eu me senti em casa. É verdade. Eu desci. Aqui é o lugar que eu quero morar. Aí, um ano depois, eu voltei para morar. Eu já casei duas vezes no Brasil. O que foi que te cativou, assim, tão imediatamente? Primeiro foi a musicalidade do brasileiro, que eu acho que você sente um amor para a música muito forte, que o americano também gosta, mas o brasileiro, acho que é uma parte da cultura que é muito forte da cultura. Uma parte da nossa cultura que é muito presente, né, a música. E o americano, o brasileiro tem bastante coisa em comum, assim, musicalmente. Eu acredito que é o mesmo tipo de música. Temos uma história parecida, que foi os escravos, que fomos de Europa. Tem influências africanas, além do jazz, além do samba. Até a música erudita nos dois países é meio parecida. O nível de musicalidade, eu acredito, é bastante parecido. Daqui a pouco você me conta como é que foi a história de chegar a diadema. Ah, a diadema já é outra história. Já, já você me conta. Eu quero colocar um pouquinho mais de música aqui do nosso papo. Fernando, o que que você vai tocar pra gente? Vou tocar uma peça minha, chama-se Cavalgada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A deadema já é uma cosa créado que quando já fazia essa vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.